Qual é o som de uma ideia quando nasce? Soa a horas e horas de trabalho? Soa a inovação? Soa a sonhos que estão se tornando realidade? Soa a paixão? Soa a inspiração? Soa a ir além? E então você quer ver essa ideia se tornar realidade? Com uma equipe comprometida, capacitada e orgulhosa. Criando um produto que supera as expectativas e que fez história no nosso continente. Lançamos a temporada do novo Nissan Kicks. Com um conceito marcante e que a partir de hoje começará a percorrer a América do Sul. Motivados pela importância que a indústria tem na vida das pessoas, mudando o futuro com o valor e a força da nossa gente. inspirados no que há de mais representativo da cultura latino-americana. Desenvolvemos um conceito que vai te surpreender. Porque está no nosso DNA. Está na nossa atitude. Atitude Nissan Kicks. Que não se conforma. Que não perde a curiosidade. Que segue evoluindo. Uma atitude que reflete o que somos. Inquietos. Disruptivos. Criativos. Inovadores. Sedentos por descobrir novos caminhos. A questão é. Você está pronto? Nós estamos. Brasil. Chile. Peru. Argentina. Temporada novo Nissan Kicks. Minister Contra. Brasil. parte. To better. Participação. prof. Brasil. Brasil. O que é isso?